Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei uma aplicação da fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara, para resolver uma equação polinomial do segundo grau. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza, no Ceará, o contato está na descrição. Vamos lá! Vamos começar identificando os coeficientes associados a esta equação polinomial do segundo grau. A gente indica esses coeficientes normalmente pelas letras A, B e C. Isso mesmo! A corresponde ao coeficiente do termo em x². Neste caso, o A vale 3. É isso que eu anoto bem aqui. O B corresponde ao coeficiente do termo em x. Neste caso, o B vale 5. Aqui está. O C é o coeficiente independente de x. Neste caso, ele vale menos 2. Eu vou anotar bem aqui. Agora que a gente já conhece bem os coeficientes desta equação polinomial do segundo grau, a gente pode seguir em frente calculando o valor do discriminante, o famoso delta. Ele tem uma fórmula que é assim. B ao quadrado, em seguida, menos 4 vezes A vezes C. A fórmula é sempre assim. Vamos ver como é que fica a aplicação desta fórmula neste caso. O B, neste caso, vale 5. Então, eu vou escrever aqui 5 ao quadrado. Em seguida, eu tenho menos 4. Ele vai multiplicar o valor do A. O A vale 3, neste caso. E a gente vai multiplicar em seguida pelo valor do C. Neste caso, o C vale menos 2. Como ele é negativo, eu coloco aqui entre parênteses, deste jeitinho. E a gente segue em frente, de boa, calculando o valor desta expressão aqui. Aqui, eu tenho 5 elevado a 2. É o mesmo que 5 vezes 5, cujo resultado é 25. Em seguida, eu tenho aqui menos 4 vezes 3, cujo resultado é menos 12. Eu anoto bem aqui. A gente ainda vai multiplicar por esse menos 2 bem aí, né? Pronto. Vamos ver com o que a gente vai ficar. Talvez você queira fazer 25 menos 12. Dá vontade, né? Mas não pode. A prioridade é da multiplicação. Então, esse 25, eu vou só repetir. O que eu vou fazer agora é a multiplicação. Menos 12 vezes menos 2. E menos 12 vezes menos 2 dá mais 24. Pronto. E agora, professor? Veja só. Só sobrou fazer 25 mais 24, cujo resultado é 49. Então, o delta, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau, vale 49. O nosso próximo passo vai ser utilizar a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Veja só como é que ela é. A gente coloca um traço grande de fração assim. Acima desse traço, a gente coloca o oposto do valor do B. Uma vez a gente faz a conta com mais, outra vez com menos. em seguida, você tem a raiz quadrada do delta. Por isso que você calculou o delta aqui primeiro. No denominador, a gente vai ter o dobro do valor do A. Vamos ver como é que fica essa fórmula nesse caso. Eu vou colocar um traço de fração assim. E vamos nessa. Aqui eu tenho menos B. É o oposto do valor do B. O B vale 5. O oposto de 5 é menos 5. Uma vez eu faço a conta com mais, outra vez com menos. Em seguida, eu tenho a raiz quadrada do delta. A raiz quadrada do 49 vale 7. Porque 7 vezes 7 é 49. 7 é um número positivo. Então, a raiz quadrada do delta, neste caso, é a raiz quadrada de 49, que vale 7. No denominador, eu tenho o dobro do valor do A. O dobro de 3 é 6. Aqui está. Muito bem. A gente vai ter duas soluções diferentes neste caso. Uma quando a gente fizer a continha com mais aqui, outra quando a gente fizer a continha com menos. Vamos ver como que são essas soluções. Agora, né? Veja bem. Menos 5 mais 7, repetindo. Menos 5 mais 7 dá 2. E o denominador vale 6. A outra solução, fazendo a continha com menos aqui. Menos 5 menos 7, repetindo. Menos 5 menos 7 dá menos 12. E o denominador vale 6. Aqui está. Beleza. Agora, a gente já pode até guardar essas soluções dentro do conjunto solução. Veja só como é que eu vou fazer isso. Aqui nós temos uma fração. Menos 12 sextos. Lembre-se que toda fração corresponde a uma divisão. E menos 12 dividido por 6 dá menos 2. Aqui está. A nossa outra solução é 2 sextos. Essa fração pode ser simplificada, não é verdade? Você pode muito bem dividir aqui em cima e embaixo por 2. Você pode fazer isso. 2 dividido por 2 é 1. 6 dividido por 2 é 3. Então, 2 sextos é uma fração equivalente a 1 terço. E eu gosto de guardar as soluções dentro do conjunto solução na forma simplificada. Então, o conjunto solução para esta equação polinomial do segundo grau é formado pelos números menos 2 e 1 terço. Isso significa que substituindo o x aqui e aqui por menos 2, com parênteses, com cuidado, você vai ter uma expressão numérica cujo valor é igual a zero. O mesmo ocorre substituindo o x aqui e aqui por 1 terço. você vai ter uma expressão numérica cujo valor de fato é igual a zero. E isso só acontece para esses dois valores. Eles compõem o conjunto solução para esta equação. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho